Entramos para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino, favorável. Arildo Batista, favorável. Valmir do Parque Meia Lua, favorável. Edgar Sasaki, justificando meu voto, depois daquela sessão da semana passada, acabei procurando o presidente Adinho e fiz aquela colocação no caso da penúltima, pelo último artigo, e foi solicitado a ele no que realmente fosse revisto isso aí. E resolvemos fazer uma emenda para realmente suprimir aquele artigo no caso. Então, meu voto é favorável. Vereador Fernando da Ótica Original. Favorável. Hernani Barreto. Obrigado, pastor. Só justificando, senhor presidente, eu quero dar os parabéns ao vereador Sasaki, porque realmente nós não estamos mais no tempo da ditadura, e todos podem cometer algum equívoco, e a sanção estava muito severa. Então, eu sou favorável. Vereador Itamara Alves. Favorável. José Francisco. Favorável. Maurício Raca. Quero parabenizar também o vereador Edgar Sasaki pela sua observação, que eu também já tinha tido uma reclamação de uma das pessoas que tinha observado pelo boletim oficial dessa mudança. Então, como o vereador Hernani disse, nós estamos em um regime democrático, e eu voto favorável, e parabéns ao vereador Edgar Sasaki. Paulinho do Esporte. Favorável. Pastor Rogério Timote. Favorável. Vereadora Rosa e Gaspar. Favorável. Então, o projeto... Não. É o outro. Projeto de resolução que suprime o parágrafo do artigo 137, da resolução 642 de 2005, foi aprovado por unanimidade, deixando claro que o projeto anterior foi de autoria coletiva, então todos nós concordamos com o texto que estava lá, e agora estamos fazendo essa correção. E agora estamos fazendo essa correção. Então, o projeto anterior foi de autoria coletiva, e agora estamos fazendo essa correção.